Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Espero que você esteja bem e com saúde. Meu irmão e minha irmã, em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho e o Gênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, o Mestre a quem servimos não veio à terra para morrer por reinos, empresas ou domínios. Ele veio morrer por pessoas. Cristo provou para nós que as pessoas são de valor incalculável. Inestimável. Por isso custou o preço de sangue. Devemos amar as pessoas do jeito que elas são. Respeitar seus valores e crenças. Compreender suas fraquezas. E procurar entendê-las a todo tempo. Tudo o que elas procuram é ser felizes. Amar e ser amadas. Aceitas e compreendidas. Muitas trilham caminhos tortuosos. Mas, no fundo, estão somente na direção errada e não sabem como mudar. As pessoas percebem nosso olhar, o tom da nossa voz e nas palavras quais são as nossas intenções. Uma intenção legítima transparece em nosso comportamento, como uma mensagem digna de confiança. Cuidado ao lidar com os sentimentos humanos. Pessoas são preciosas aos olhos de Deus e Ele confia em nós. Grande, pequeno, rico, pobre, grande, índio, negro, homem e mulher. Não se esqueça. São preciosidades para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, que desse a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão no São Pai do Pio, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar. Amém. Acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e à sua frente para te guiar. Que desse a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Compartilhe essa mensagem do dia com seus amigos e familiares. Dê um joinha, dê um like. Nos ajude na evangelização. Fique com Deus e tenha um excelente dia.